Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora udida, Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora udida, Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora udida, Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo, O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio, Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, No que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, No que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodeavam todos eles, Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercavam, Mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, Como um fogo de espinhos me queimaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, E tornou-se para mim o Salvador. A mão direita do Senhor fez maravilhas, A mão direita do Senhor me levantou, A mão direita do Senhor fez maravilhas, Não morrerei, mas ao contrário viverei, Para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, Mas não me abandonou as mãos da morte. Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça, Quero entrar para dar graças ao Senhor. Se esta é a porta do Senhor, Por ela só os justos entrarão. Dô-vos graças ao Senhor, Por que me ouvisteis, E vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, Tornou-se agora a pedra anular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, Que maravilhas Ele fez. Este é o dia que o Senhor fez para nós, Alegremos-nos e dele exultemos. O Senhor é que foi feito tudo isso, Que maravilhas Ele fez. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação, Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, Aquele que em seus átrios vai entrando. Nesta casa do Senhor vos bendizemos, Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramos nas mãos, Formai cortejo, Aproximai-vos do altar até em perto. Vós sois meu Deus, Eu vos bendigo e agradeço, Vós sois meu Deus, Eu vos exalto com louvorismo. Dai graças ao Senhor, Porque Ele é bom, Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. José e Maria, a Mãe de Jesus, Se admiravam das coisas, Que dele eram ditas, Que dele eram ditas. Vós sois amados por Deus, Vós sois os seus santos eleitos. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, Se um tiver queixa contra o outro, Como o Senhor vos perdoou, Assim perdoai vós também. O Senhor vai ensinar dos seus caminhos, E andaremos pela estrada de seus passos. Ó Deus de bondade, Que nos destes a Sagrada Família como exemplo, Concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes, Para que, unidos pelos laços do amor, Possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor. 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 O que é isso?